E o Produto Interno Bruto da China, uma das principais parceiras comerciais do Brasil, teve crescimento de 6,9% em 2015. O resultado é o mais baixo desde 1990, segundo dados oficiais do Escritório Nacional de Estatísticas em Pequim. Em entrevista exclusiva à NBR, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior afirmou que a desaceleração do PIB chinês preocupa mercados em todo o mundo. É evidente que uma economia desse tamanho não poderia crescer de maneira sustentável a taxas de dois dígitos, vamos dizer, continuadamente. Já se previa há algum tempo um processo de desaceleração. O que nós desejamos é que esse processo se dê de forma suave. E isso de resto vem acontecendo. O Brasil já está experimentando um pouco os custos desse processo de desaceleração. A queda de preço das commodities minerais, que já vem afetando o Brasil, decorre exatamente da diminuição da demanda chinesa, o que evidentemente se relaciona com a queda do ritmo de crescimento da China. No entanto, nós achamos que esse processo, ele não vai atingir de forma tão drástica as commodities agrícolas, porque nós entendemos que, de qualquer forma, a China, o mercado chinês é um mercado amplo, há um processo de urbanização, há uma mudança nos padrões de consumo e, portanto, o Brasil ainda terá, eu espero, grandes oportunidades no mercado chinês. eu espero, grandes oportunidades no mercado chinês. Rápido 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 Rápido